A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, comprou 14 imóveis, parte deles em dinheiro vivo, enquanto esteve casada com o presidente. A evolução patrimonial dela consta de reportagem da revista Época. A revista Época teve acesso a escrituras de imóveis adquiridos por Ana Cristina Siqueira Valle durante o período em que esteve casada com Jair Bolsonaro. De 1997, quando eles se conheceram na Câmara dos Deputados, época em que Bolsonaro era parlamentar, até 2008, ano do rompimento, os dois compraram 14 imóveis entre casas, apartamentos e terrenos. O valor dos imóveis juntos, segundo a revista, foi de cerca de 3 milhões de reais. Corrigido, esse valor seria hoje de 5,3 milhões. Uma das escrituras da casa onde moram os pais de Ana Cristina mostra o valor de compra, 48 mil reais. Outro documento obtido pela revista revela um terreno que o casal adquiriu por pouco mais de 42 mil reais. De acordo com a revista Época, 5 dos 14 apartamentos foram adquiridos com dinheiro vivo. Duas casas, dois terrenos e um apartamento, negociados entre os anos de 2000 e 2006. Na época, eles valiam juntos 243 mil reais. Mas corrigida a inflação de hoje, esse valor total seria de 680 mil reais. Segundo a reportagem da época, o patrimônio de Ana Cristina Siqueira Valle, que era praticamente zero antes de conhecer o presidente, aumentou no mesmo período em que se concentra a parte das investigações de rachadinha no gabinete do filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado. A própria Ana Cristina Valle é investigada junto com outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Ela foi chefe de gabinete do vereador e teria participado do esquema de funcionários fantasmas. Para os investigadores, a história de Ana Cristina possui relação com a de Fabrício Queiroz, que está preso acusado de ser o líder do suposto esquema de devolução de parte dos salários na Alerje. Ana Cristina, Queiroz, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sempre negaram todas as acusações.